Oi, amores! Como é que vocês estão? Vocês estão bem, gente? Estamos iniciando mais um videozinho para esse canal. A casa está toda prontinha porque eu fiz uma mega operação faxina hoje e o vídeo, né, para diferenciar um pouquinho, não vai ser de faxina. Vou mostrar um pouquinho da minha rotina noturna para vocês, apesar que dona de casa não fica um minuto sem faxinar, né? Então, eu vou mostrar um pouquinho de tudo para vocês, vou mostrar a minha fryer, a nova, vou explicar tudo e espero que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Já vai deixando muito like aí para o YouTube entender, para o algoritmo entender e entregar esse vídeo pela fé de Jesus Cristo. Deixa comentário também, que eu amo responder os comentários de vocês e se inscreve se você ainda não for inscrito. Gente, antes de mostrar toda a nossa rotina, ó, Jefferson foi para a academia, tá? Então, eu estou sozinha em casa, está tudo prontinho. Mari está aqui dormindo, Michel está aqui trelando, doido para fazer uma trela, olha o rabo. E é isso, gente, está tudo organizado, graças a Deus. Aí, hoje, eu vou fazer com vocês isso aqui, ó, está até com as mosquinhas, os mosquitinhos, está vendo? Amadureceu muito rápido essas bananas, né? Pelo calor, eu acho, está muito quente, muito quente mesmo. Aí, eu vou cortar elas e vou assar também na fryer. Já para testar com vocês, eu já testei, na verdade, né? Mas, eu vou mostrar para vocês o quanto que ela é maravilhosa, tá? Então, vamos lá para o nosso vídeo. A pia está praticamente vazia, né? Ali tem um feijãozinho, vou fazer um cuscuz, vou ver o que eu faço de mistura. E, no mais, é isso. Tudo que eu for fazendo, eu vou mostrando para vocês. Ah, e deixa eu, ó, tem muita roupa para lavar. Amanhã eu vou lavar, tá? Eu vou mostrar lá a parte de cima para vocês, como é que está, né? A gente fez aquela faxina ontem lá no quarto e ficou bem melhor, gente. Bora lá para mostrar. Ó, gente, para mim, melhorou, assim, muito, 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 muito mesmo. Olha o quanto que ficou mais harmônico a penteadeira aqui no meu lugarzinho. Aí, ficou o meu cantinho, né? Tudo bem dobradinho, não sei até quando dura isso. Mas, assim, está organizado dentro do possível. Olha, aqui ficou a cômoda, né? Com as coisas de Jefferson, ainda tem alguma roupinha minha. Aqui é a bancada dele. Aí, eu botei essa mesinha aqui. Como vocês podem ver, gente, decoração, eu não estou podendo mudar nada, né? Mas, quando eu puder, eu vou mudar tudo com vocês. Em nome de Jesus, gente. Ó, o banheiro está assim. Eu estava refletindo aqui, né? Pensando, trabalho muito, gente. Muito, muito mesmo. Com o YouTube, TikTok, né? Mas, é trabalho sem retorno financeiro. Mas, eu sei que um dia eu vou ter, tá? E é isso. Aí, eu vou poder ajeitar todas as minhas coisinhas e mostrar para vocês, gente. Mas, por enquanto, está assim. Acho que ficou muito, muito, muito melhor mesmo. Agora, vamos dar continuidade no vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, agora nós vamos para a Air Fryer, né? E olha o tanto que ela é linda. Eu vou, no decorrer do vídeo, eu vou explicando para vocês um pouquinho mais sobre ela, tá? E esse cantinho aqui, gente, está bagunçado assim, porque eu vou mudar tudo. Então, eu não quis dar spoiler e nem mudar pela metade. Eu estou esperando chegar umas comprinhas que Jefferson fez para mim, pela Shopee, para eu poder dar uma organizada nisso daqui, tá bom, gente? E aí, eu vou mostrando tudo. Mas, ó, a Air Fryer tem um espaço perfeito, ó. Três litros e meio. Ó, ela cabe. Isso aqui super atende a gente, que é um casal, né? E eu achei ela mega espaçosa, até para uma família, eu acho que dá de boa. Ela tem uma estética muito bonita, né? Que eu simplesmente amei. Mas aí, eu vou falando para vocês enquanto eu vou preparando aqui, tá bom? Vamos lá. Vou preparar o lanchinho e vocês vão acompanhando tudo. Lanchinho e vocês vão acompanhando. Lanchinho e vocês vão acompanhando. Lanchinho e vocês vão acompanhando. Gente, eu tinha colocado, acho que dez minutos, não foi? Tá pertinho, mas eu vou abrir para dar uma olhada como é que tá. Ó, tá assim. Dá para vocês verem aí, né? E aí, eu vou colocar mais um tempinho para ela ficar bem caramelizada mesmo. Vou marcar de novo nos dez minutos. Pronto. Aí você abre ela, quando fecha, coloca de novo, ela volta de onde estava, entendeu? Só que aí eu voltei para dez minutos, porque eu acho que ela tá bem branquinha ainda. Eu quero ela bem caramelizada mesmo. Aí, por isso que eu voltei, gente. Mas ela é linda, maravilhosa. A gente tá amando. Muito silenciosa, como vocês podem ver. Só elogios. Só elogios. E agradecer a Deus, né? Pela oportunidade que nós tivemos. A gente conseguiu o reembolso daquela, né? E vocês cogitaram muito várias possibilidades, gente. Mas não foi nenhuma das possibilidades, tá? O que acontece é que a gente comprou uma e-fryer de 110 volts, achando que ela seria bivolt. E aí, ela passou três minutos e estrondou. Não suportou, né? Aí, essa daqui é 220. E a gente comprou numa loja local aqui, que se chama Milena Móveis. A gente comprou até a Robson, que é uma atendente super gente boa, que eu conheci há muitos anos. E aí, a gente comprou lá e eu tô simplesmente apaixonada. Muito boa mesmo. Amores, a banana ficou assim, ó. É do jeito que eu prefiro, sabe? Eu prefiro ela assim, mais queimadinha do que ela mais branca. E aí, agora eu vou colocar num pratinho e vou mostrar pra vocês o resultado. E aí, agora eu vou mostrar pra vocês. Amores, eu vou experimentar aqui junto com vocês a banana. Vou dar minha nota. Ó, primeira vez que eu faço a banana assim na e-fryer, ficou bem caramelizadazinha, ó. E tá cheirosa. Vamos ver. Eu vou ser bem real, viu? Ser bem realista, eu vou falar. Vou ver o seu desempenho, viu, mocinha? Pra batata frita, a gente fez a batata também, né? E ficou maravilhosa. A batata ficou sequinha e ao mesmo tempo suculenta. Ela manteve a, né? E eu gostei bastante. Aí eu vou ver agora a banana aqui. Ó como tá aqui, ó. Tá vendo? Muito gostosa. Eu achei muito gostosa. Achei que manteve super, não ficou seca. Até pelo vídeo aqui que eu mostrei pra vocês, dá pra ver que ela não ficou seca, né? Ficou bem suculentazinha, bem gostosa. Lembrando que é uma coisa mais saudável, entendeu? Então não tem como ficar aquele gosto perfeito de você pegar uma assadeira antiaderente, meter manteiga dentro, pincelar ela toda na manteiga e assar com açúcar e canela, né? Não se compara. Não se compara você gourmetizar ela, colocar um chocolate e tal. Mas assim, dentro do possível, né? Questão de ser saudável. Tá muito gostosa. Eu vou partir aqui um pouquinho pra vocês verem bem de pertinho. Mas eu aprovei super. Ficou boa. Gente, eu finalizei a jantinha. Olha esse cuscuz. Bem fofinho. Aí tô esquentando o feijão de um preto ali. Eu não gosto de feijão preto, gente. Não gosto. Mas eu fiz hoje porque meu sobrinho tava aqui e ele não comeu aquele feijão carioca, né? Aí tô esquentando o feijão preto. Dá pra comer. A carnezinha e o café tá aqui. Aí eu vou finalizar esse vídeo porque não tem mais, assim, coisas pra mostrar não, sabe? Vou só jantar agora. Esperar a Jefferson chegar. Mas tá tudo arrumadinho, tudo organizado. E eu vou finalizando o vídeo por aqui. Aí, gente, essas bananas foi daqui, tá? Foi do sítio, ó. E esses mosquitinhos é tão chato, cara. Mas enfim, as bananas foram daqui. Aí se salvou essas aqui pra comer ela normal, sabe? E as outras que eu fatiei tá na geladeira pra fazer vitamina. Aí esse aqui foi um saputi que a manhã me deu, que também é daqui. E fritei, assei algumas da Air Fryer, né? Vocês viram. Dá tchau, Michel. Pro povo. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.